Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Me fez sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você Como é que você depois liga pra dizer que está repetida? Que foi embora, mas que vai voltar pedindo pro meu coração o seu uso Que pena o meu coração não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio tomar conta de mim Mas eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E canta os bebendo amando Pra tocar com seu coração Show! Oh, viola apaixonada, rapaz Eita, musicão! Bora, Dani! Show, menino! Jornado! �-,越li-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la P задачa-cela-la-la-la-la-la-la-la-la na-la-la-la-la Eita, carries, reina-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la